Quando o coronel Tadeu foi lá e quebrou a placa, é dinheiro público, aquilo que demonstrava numa charge a realidade de milhões e milhões de brasileiros. E vim dizer que está certo matar, nós não defendemos armamento. Quem defende armamento são aqueles que comungam com a ideia de tirar daquele quadro, naquele momento, o que expressava. A deputada que me antecedeu falou que nós defendemos o armamento e eles não. Então, engraçado que o vídeo em que ela fala que quer fazer um derramamento de sangue, que sem derramamento de sangue não há redenção, eu queria saber como será feito esse derramamento de sangue. Sem armas? É isso que eles querem? Na verdade, eles não defendem o armamento da população para o cidadão de bem, mas sim para todas as séculas deles de traficantes. E quanto ao coronel Tadeu, eu gostaria de parabenizá-lo por essa atitude e que foi uma afronta contra as instituições policiais. Uma afronta contra as instituições policiais. Eles falam de racismo, mas quem comete racismo são eles, colocando todo bandido como negro, todo negro como bandido. Eles praticam racismo, só o colega dele, racismo, queremos ver, é a gente matando, bandido, independente de cor, se for negro, então que tempo é racismo, que tempo é racismo.